Esse é o tal do futebol, que dia final da UEFA Champions League ao vivo para você ligado na EA Sports. Eu, Guga Vilani, tenho a honra, o prazer de apresentar o grande amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro. Juntos vamos tabelar para não deixar escapar nada do nosso microfone, nada da nossa lente. Sobra emoção num dia tão importante quanto hoje. É Real Madrid contra o Borussia Dortmund. A final da UEFA Champions League chegou e aquele momento pelo qual todos estavam aguardando finalmente está aí. É um privilégio poder comentar esse jogo, que com certeza vai ser muito bom. Agora vamos ver como vai ser a postura dos jogadores em campo. Obrigado. 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 Escalado, confirmado. Esse é o Real Madrid. Rüdiger vai jogar com o Nátio no biolo da zaga. Malverde vem para o jogo com o Bellingham pelo meio. E o time entra com dois jogadores espetados no ataque. Caioba, o Real Madrid fez uma final pra lá, de inusitada, em 1980, na final da Copa do Rei. Conta pra gente. Na temporada 79-80, o Castilha, que é o Real Madrid B, chegou à final e enfrentou o próprio Real. Acabou perdendo por 6 a 1. Então dá quase pra dizer que foi uma final do Real contra o Real. O Borussia Dortmund vem desse jeito aí, ó, pro jogo. Essa equipe costuma jogar muito, aproveitando os espaços do adversário pra puxar os contra-ataques. Caiô? É isso aí, Vilani. Eles gostam de deixar o adversário propor o jogo. Esperando o momento certo pra sair. Velocidade. E a bola rola. Vamos nessa pra conhecer o campeão europeu final, UEFA Champions League. A posse da bola muda de lado. Pra torcida, é pra bater. Não dá a bola pra longe do gol. Julian Brandt. Retoma uma posse. Linda defesa pra segurar o zero do placar. A finalização do Real Madrid levou perigo. Quase abriu o placar nesse começo de jogo. E tá aí o destaque da partida de hoje. Quero te ouvir, Caio. Fala, amigo. É um cara com muita força física e que sabe usar isso a seu favor. Ganhar dele no corpo a corpo é quase impossível. O Real Madrid, atenção, desce pro ataque. Efeito perboleiro fica com a bola. Julio Brandt. Julian Brandt. Bem bem, toma a bola. Arrisca. Boa bola enfiada. Vinícius Júnior. Defende e não deixa passar. Cobrou na área. Afasta a defesa na partida do Bescanteio. Trava bem a jogada. E arreveço para o Madrid. Rouba a bola na boa moral. Na defesa. O goleiro pega, dá rebote. Partida bloqueada. Tá viva. Pega o goleiro. Boa defesa. Tiro de canto do Clou. É o Madrid tentando passar a frente do placar. Bate o Bescanteio. Corta bem do Bescanteio. Joga simples e sério. Com um desarme na defesa, sem falta. Vandagem. O Dortmund segue no lance. Sabitzer. Endicam. Fulcro. Chega bem para roubar. Envia a bola. Bota para correr. Aparece a zaga para roubar. Intercepta a bola no ataque. Lançou. Segunda trave. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Vem descendo em direção ao gol. Carri. Andou para fora. Era para o Real abrir o placar do jogo, Caio. Faltou pouco, Vilani. Mas a finalização podia ter sido melhor. Vem. Vem. Boa leitura. Faz o corte na moral. Subiu uma planca. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Fulcro. Apinta o... Apinta o árbitro. Começa a etapa complementar no Wembley. Cruzou. No meio da área. Meu Deus. Golazo. Gol. Espetacular. Que chicotada na bola. Está aí no replay. Foi uma pintura mesmo. Arriscou e foi muito feliz. Gol. 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 O técnico vibrou muito com o gol. E dá para entender. Tira um peso das costas. E agora o time está em vantagem. Toca na bola o Dortmund. Que agora perde por um gol. Vamos nessa. Julio Brandt. Ele avança. Tem apoio. Sem medo. A marcação come poeira. Lundin. Tranquilo. Faça a defesa. Os números mostram que o Dortmund não está conseguindo criar. Está produzindo pouco lá na frente. Assim fica quase impossível buscar um empate. Estão jogando Pedrinha. Para se recuperar tem que pegar a bola de volta. E aí o fechado demais. O cruzamento sobra fácil para o goleiro. Atenção, chute. Gol. Gol. Para ampliar a vantagem na grande decisão. Dois gols de vantagem. Para recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Avança com a bola dominada. Atenção, atenção. Está na cara do gol. Gol. Vinícius Júnior. Olha no replay. Ele bagunçou a marcação adversária. E que falha de posicionamento da defesa. O goleiro não tinha o que fazer contra dois. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Rola a bola. E se ela rola, deixa ela rolar novamente. Três gols de vantagem para o Real Madrid. Pode partir. Está com espaço. Está com espaço. Gol. Choco. Lá que eles não param. São quatro gols de vantagem. Olha só a habilidade que ele teve para passar pela marcação. Aí ficou tudo mais fácil. Era só completar para o gol. Não perca a conta. Não perca a conta. Goleada. 4 a 0. Sabitzer. 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 Bandeira levantada. Impedimento no lance. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Valverde. Soltou o míssel. Ela passou raspando. Perdeu, Caio. Mas foi uma ótima tentativa. É difícil botar precisão numa pancada dessas. Ainda mais dessa distância. E roubou sem falta. Defende. Defende bem. Vamos ver quem entra e quem sai do Borussia Dortmund. Deu pisão no biolo. Ninguém chega. O cruzamento passa por todo mundo. Intercepta a bola no ataque. Cross. Para na marcação. Tem a bola, Mindy. Valverde com ela. Rodrigo tem a bola. O time Merengue tem escanteio. O árbitro indica. Três minutos mais. Recupera a bola ainda no campo de ataque. Quero ver. Vai para cima. Deixa a marcação falando sozinha. Gol. De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Acabou! Final da UEFA Champions League. E temos o campeão da Europa, Caio. A sensação que passa pelo jogador de uma hora dessa é indescritível. É um momento de felicidade. De satisfação com o próprio trabalho. Só dá para imaginar a alegria desses atletas agora, Vilani. Foi uma grande final. Foi uma grande final para valorizar ainda mais o grande jogo. Linda festa! Viva! 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 Toda a rapaziada em direção ao pódio. Mais um título da Europa Champions League garantido. A rapaziada ali, ó. Se acotovelando. Todo mundo querendo um espacinho. Pertinho da orelhuda. Para a foto! Exatamente. Ninguém quer ficar fora da foto, não. E comemorar no pódio é sempre muito legal, Vilani. Ainda mais quando é um título continental desse tamanho. Tem que aproveitar cada segundo. Agora sim! Olha lá, Madrid! O Real Madrid é campeão da Europa! É campeão da UEFA Champions League!